O terror de muitos artistas, como desenhar mãos. Fica comigo nesse vídeo e vou te mostrar que estudar mãos não é nenhum bicho de sete cabeças. E ao final desse vídeo, vou te mostrar dois estilos que são os meus preferidos. Seja muito bem-vindo ao canal Criando Personagens. Eu sou o Tom Bernardes e hoje eu vou te mostrar por que você não está estudando mãos da maneira correta. Olha, se você não quer ser um especialista em mãos, se você não quer ser um artista tradicional que desenha mãos perfeitamente, você não precisa estudar mãos. Calma, eu explico. Se você, como eu, é um designer de personagem ou quer ser, se você é um concept artist ou quer ser, você não precisa desenhar mãos em tudo que é posição maluca que a gente vê aí no Pinterest ou no Instagram. Esses estudos são lindos, claro, e podem ser muito divertidos, mas eles não são práticos para o que talvez você esteja precisando no momento. Por isso, eu recomendo estudar apenas as mais comuns. Comece a reparar o trabalho de qualquer artista e me digam se essas não são as mãos mais frequentes que você vê por aí. Note que eu não estou desencorajando você a estudar mãos, não é isso. Eu só não quero que você pire na batatinha porque você não está conseguindo fazer esses gestos absurdos que a gente vê no Instagram e no Pinterest. É claro que é importante estudar a mão, mas será que a gente não pode focar nas mais essenciais primeiramente e fazê-las bem feitas para depois você partir para esses gestos mais complexos? Note que o ângulo que você mais vai ver por aí é essa parte oposta da palma. Dificilmente você vai ver alguém com a mão espalmada, a não ser que seja um super-herói numa cena muito dramática ou expressiva. Mas as mais comuns geralmente são essas. Uma vez que você dominar alguns tipos de gestos para suas mãos, e você pode escolher outros, aqueles que são mais comuns conforme você vai desenhando, você nota que essa mão você frequentemente precisa desenhar ela, mas nem sempre ela sai legal. Pequenos passos, meu querido, minha querida artista. Você começa sabendo o básico. Depois, se você quiser se aprofundar e estudar a anatomia da mão, vai fundo e entenda cada detalhe da mão. Beleza, agora qual a melhor maneira de estudar mãos? Na minha opinião, eu particularmente não sou fã da construção de formas que a gente vê em muitos tutoriais por aí. Faz um quadrado para a mão, um cilindro para os dedos e etc. Eles podem ser úteis para você entender melhor as formas, mas o problema é que muita gente vira escravo disso e não consegue mais largar essa estrutura. O que acontece então? O seu desenho acaba ficando engessado. O seu desenho fica covarde. Deixa eu te mostrar uma forma diferente de estudar mãos. Você testa aí e me diz nos comentários o que você acha. Vamos lá. Ao invés de pensar na estrutura, pense primeiro no gesto. Desenhe mãos como se fossem no estilo cartoon, mais simples, aquele que você estiver mais confortável em fazer. Com dedos de salsicha mesmo. Eu quero que você se desprenda da estrutura e foque no gestual. Reparem que os dedos geralmente seguem um flow. Eu já mostrei um exemplo parecido no vídeo de continuidade aqui no canal. Se inscreva para você não perder outros vídeos, porque toda regra de design está conectada. Já cansei de falar isso nos meus vídeos aqui. Então reparem, por que não começar um estudo de mãos com o gesto, com essas formas mais orgânicas? Desenhar essa linha que vai representar a ligação entre os dedos da mão. Desenhar essa linha que vai representar a ligação entre os dedos da mão. Faça essas luvinhas. Isso vai ajudar muito a simplificar as formas e vai ficar mais claro os gestos nos seus personagens. As mãos têm muita informação rolando ali, gente. Dedos, articulações, unhas. É muita coisa, é muita coisa para a gente se preocupar. Então isso é uma estratégia que artistas profissionais usam para simplificar e deixar a leitura mais rápida. O nosso cérebro não precisa ver toda a informação para entender o que está acontecendo. Você sugere algo e o nosso cérebro completa o resto. Muitos artistas ainda fazem esse tipo de coisa aqui. Vai dizer que você nunca viu esse tipo de desenho. Nada de sofrer, galera. Junte os dedinhos para ficar bonitinho. Sei lá. Está curtindo o vídeo? Então não se esquece de deixar aquele like, porque é a única forma que eu tenho para entender se vocês estão curtindo o que vocês estão vendo aqui no canal. Agora vamos falar de alguns detalhes na anatomia das mãos. Alguns detalhes que você precisa ter em mente. Ah, Tom, mas você disse que não era preciso estudar estrutura e anatomia e tal. Nada disso. Eu disse que não era para se prender as formas engessadas e ficar escravo delas. Essas dicas aqui são as dicas básicas da estrutura, baseadas na anatomia, que são válidas de se ter em mente sempre que você for desenhar mãos. O que é essencial para a gente lembrar? Dedos são basicamente reta contra curva. A parte superior dos dedos é onde o osso está mais próximo da superfície. Então, para simplificar, você pode desenhar apenas uma reta. Já do lado oposto é onde temos mais gordura e pele. Ou seja, você pode simplificar com uma curva. Isso é, inclusive, um conceito de design bem conhecido. Retra, reta contra curva. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixe aí nos comentários. Ainda falando de dedos, olhe para sua mão agora, para os seus dedos. Já notou que as articulações do dedo são posicionadas nos terços? Essas partes, essas articulações, vão, inclusive, diminuindo conforme chegamos na ponta dos dedos. Então, não esqueça disso. Dedos são retas contra curva e subdividir nos terços. E o dedão? Uma dica para desenhar dedão. Dedão é um problema em si. Muita gente não sabe onde posicionar. Isso porque ele é um dedo mais articulado. Bom, primeiramente, saiba que o comprimento certo do dedão é esse aqui. Ele deve encostar mais ou menos no meio da primeira parte do dedo indicador. Mais ou menos. Não tem problema fazer um pouquinho maior. Agora, não faça muito pequeno porque fica feio. Agora, para solucionar o dedão, imagine que existe uma sanfona conectada na lateral da mão. E essa sanfona não somente abre e fecha, mas ela torce também para baixo e para cima. Vamos analisar a palma da mão agora. Nós temos, basicamente, três regiões de gordura na mão, que se distribuem mais ou menos dessa forma aqui. Essa gordura do dedão é o que faz com que, na mão fechada, o dedo indicador sobressaia mais do que os outros. Porque quando a gente fecha a mão, essa gordura impede que o dedo indicador vá até lá embaixo como os outros dedos conseguem ir. Bom, nós sabemos que existem infinitas formas de se desenhar mãos. São tantos estilos que pode até confundir a nossa cabeça. Mas eu vou passar para vocês aqui dois estilos que eu gosto muito. Claro que existem muitas variações, inclusive dentro desses estilos aqui. Mas o meu intuito é simplificar as coisas para a gente. Se a gente for dividir esses estilos, eu diria que seriam o estilo de dedos quadrados e os dedos redondos. Vamos dar uma olhada primeiro no estilo dos dedos quadrados. O desenho de mãos com os dedos quadrados é uma influência grande do estilo do artista Milt Kohl. Milt Kohl foi um animador da Disney lá no início do estúdio e ele trabalhou para filmes como Branca de Neve e os Sete Anões, Pinóquio, Bambi, Cinderela, Peter Pan, Mowgli, Aristogatas, só para citar alguns. Olha um frame do trabalho dele e você vai ver que é uma aula de design por si só. Se você já é inscrito aqui no canal e está acompanhando todas as regras de design que eu estou passando aqui, você provavelmente vai poder observar agora, no trabalho de outros artistas, todas essas regras de design sendo aplicadas. Então é um exercício muito bom você pegar o trabalho de um artista que você gosta e analisar onde ele usou a continuidade, onde ele usou a variedade e proporção, tudo e qualquer conceito que você consegue observar. Uma vez que você tem esse conhecimento, você entendeu o conceito de design, fica muito mais fácil analisar e entender o trabalho de outros artistas. O segundo estilo de mãos que eu vou mostrar é o dos dedos redondos, ou dedinhos de sapo, como preferir. Estes são, na minha opinião, um pouquinho mais cartunescos. Eu aconselho você a explorar os estilos que você se sente mais confortável em desenhar. Às vezes, você acaba juntando dois estilos e fazendo o seu próprio. Inclusive, eu acho que isso é o natural de se acontecer. O nosso estilo é basicamente um apanhado de diferentes influências que a gente teve ao longo da nossa vida. artistas que nós gostamos muito, ou conteúdos que nós consumimos. O estilo, ele vem de uma maneira natural. Às vezes, ele pode ser um pouquinho mais forçado, né? Você vai acompanhar um artista e tentar entender como ele fez aquela forma e tentar replicar. E, às vezes, o estilo é o resultado de todas as influências que você teve ao longo da vida. Vamos fazer assim, faça uma página de estudos de mãos, tal como você está vendo aqui. Me siga no Instagram, criando underline personagens, e me mande por mensagem seus estudos essa semana. Que no próximo vídeo eu possa escolher o seu estudo e fazer um review ao final do vídeo. Fechado? Por hoje é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí